Iniciando aqui mais um Thread Talk, agora para dar continuidade ao tema sobre a essência da música. E, claro, mais uma vez trouxemos o nosso convidado, o professor Otávio Machado, que dará a continuidade. Hoje abordaremos sobre o período barroco e o período clássico. E, claro, recapitular alguma coisa da primeira gravação. Professor Otávio, passo a palavra. Muito obrigado, Luciano. Salve, Maria. Outra vez agradeço por estar aqui e poder colaborar com vocês. E continuando, então, a exposição desses grandes períodos da música, das suas principais características, alguns acertos e erros que, ao longo da história, nós vimos acontecer de acordo com a nossa moral católica. Hoje, então, nós vamos analisar a música do final do século XVI, ou seja, 1590 e algo, por aí, ao final do século XVIII, mais ou menos um período de 200 anos. Mas é bom também que eu faça uma memorização do que já foi visto, né? E vocês podem ver também lá no outro vídeo, na parte 1 dessa série de vídeos, como lá na Idade Média a arte cumpriu perfeitamente o seu papel, que é trazer, através da sua expressão artística, uma imagem, um espelho de Deus, e que nos leve também a este mesmo Deus. E, como lá no Renascimento, nós já vamos ver a música corrompendo-se com o seu papel final, que é trazer o bônum. E, nesse período, então, nós vamos ver que o bônum vai ser, aos poucos, substituído por outros valores, que são os valores pagãos. Vai cedendo este lugar das coisas sagradas, dos vários elementos sagrados da Idade Média, para um neopaganismo. Então, aconselho que todos vejam primeiro essa primeira parte da minha exposição sobre música, onde eu falo sobre a música de forma mais ampla, e depois passamos por esses dois grandes períodos da música, da Idade Média até o Renascimento. E hoje, continuando, vamos passar, como eu disse, da música barroca ao classicismo. E é muito importante que vocês saibam que eu estou expondo aqui de forma muito superficial nesses períodos históricos, porque são muito complexos, e se nós fôssemos, de fato, analisar mais profundamente, precisaríamos de, no mínimo, três horas para cada período. Mas eu tenho percebido também que, musicalmente falando, puramente musicalmente falando, não nos interessa tanto ver, por exemplo, características somente musicais, mas, para a nossa fé, é importante que nós possamos perceber quais são as características filosóficas dessas músicas, que está por trás disso, e que talvez possa ter uma influência, digamos assim, à nossa vida espiritual, de acordo com aquilo que nós ouviremos. Então, eu não vou dar uma aula de história, propriamente dito, uma aula de história da música nos mausos acadêmicos, nem mesmo vou tratar de alguns assuntos de teoria musical, mas vou mostrar alguns caminhos que nos interessam para que nós possamos purificar as nossas almas das más músicas. Tá bem? E uma coisa interessante, né, já que nós vamos falar do século XVI, vou trazer algumas músicas brasileiras e alguns compositores brasileiros deste período, do período barroco ao período clássico. É que é muito importante, porque o pessoal, muita gente acha que o Brasil é samba, sertanejo, né? Exatamente. Não tem, o Brasil teve, o Brasil não ficou muito atrás não, viu, dos grandes compositores europeus. Isso pouca gente sabe. Exatamente. Exatamente. Então, hoje nós vamos ver alguns grandes nomes, né, principalmente lá daquela região de Minas Gerais, Rio de Janeiro, etc. E alguns compositores portugueses, né, que vieram para cá, depois de compositores que foram realmente brasileiros, né, que nasceram aqui no Brasil, e que eles não pegaram somente a forma musical lá da Europa, mas criaram o seu estilo, né? Isso que é uma coisa muito importante. É um estilo puramente brasileiro mesmo, de ser. Tá? E uma coisa que, creio eu, não ficou muito claro sobre música renascentista é o tema do contraponto. Eu não lembro ao certo se eu tratei disso com muita relevância, mas vocês se lembram que toda a música desse período, lá da Idade Média até mais ou menos o século XV, foi se tornando polifônica. Ou seja, nós vemos as conduções de mais de uma voz na mesma música, vozes que cantam coisas diferentes, tá? Vozes independentes, né, se diz musicalmente falando. E nós vemos que no século XV, a técnica, né, de se fazer uma música polifônica, que é o contraponto, vai estar no seu nível máximo, assim. Então, eu quero que vocês compreendam de forma rápida, né, vamos dizer assim, esse estilo de composição, tá? O que significa o que, né? É uma composição horizontal. Ou seja, o que significa isso? Quer dizer, eu tenho várias vozes, e a música, ela só vai ter sentido se todas as vozes estiverem juntas, fazendo cada uma delas o seu próprio papel. Se eu tenho, por exemplo, uma composição a quatro vozes e tiro uma, eu já não vou ter essa música total. Então, é aquela mesma ideia de ser íntegro, né, de integridade. Uma música, para ser bela nesse sentido, ela precisa ser íntegra. As partes não lhe podem faltar. E hoje, a partir do século XVIII, até os dias atuais, a música popular, ela, infelizmente, vamos dizer assim, né, ela perdeu muito dessa ideia de contraponto, dessa composição horizontal. E eu quero comparar, para que vocês vejam, o que nós já tivemos de música popular, e o que hoje nós estamos mais acostumados a ouvir. Então, eu trouxe duas músicas, tá, muito contrastantes nesse sentido, uma composição horizontal e outra vertical, para que vocês compreendam que a música, a partir agora do século XVII até o século XVIII, vai ter essa decaída da música de contraponto, e da música, vai, então, surgir essa música mais vertical, ou seja, onde nós vamos priorizar uma linha melódica só. Hoje, é muito raro numa música popular termos quatro vozes cantando coisas diferentes. Então, eu quero trazer duas músicas, uma do Gaspar Fernandes, que se chama La Sol Fa Mi Ré, É do vice-reinado da Espanha, que hoje é o México. É uma música de temática religiosa, lá do século XV, XVI, por aí. Não me lembro muito bem. E uma outra composição de estilo vertical, ou seja, onde eu tenho uma linha melódica, uma pessoa que canta, e outra pessoa que está, por exemplo, tocando violão, etc., dando essa base harmônica para a voz, para uma voz. Então, eu trouxe aqui uma serenata do início do século XX, na voz de Francisco Petrônio e do Dilermando Reis, que se chama Ontem ao Luar. Vejam essas duas diferenças, esses dois estilos de música que são totalmente opostas, vamos dizer assim. Uma música horizontal, no contraponto, e uma música vertical. E esse termo contraponto, ele significa contrapontos, ou seja, é um ponto contra o outro ponto. Vocês sabem que na nossa anotação moderna de música, nós temos o que chamamos de partitura, e vários pontinhos na partitura que significam as notas musicais. Então, o contraponto seria isso, é um ponto contra o outro, mas contra, no bom sentido da palavra, e eles, então, vão estar ali de forma em conjunto, e no seu total, nós vamos ver surgir uma bela música, ou seja, as partes que fazem um todo belo. Então, vamos seguir aqui com a música propriamente barroca, e algumas características dessa música. E uma coisa interessante é que, lógico, às vezes nós temos dificuldade com isso. Esse período barroco, assim como os outros períodos, todos os músicos, todas as pessoas que estavam produzindo aquela música, aquela arte, não tinham consciência, né? Nós estamos agora vivendo o período barroco, ou nós estamos na Idade Média. Claro que não. Talvez a gente possa pensar dessa forma, né? Às vezes. Mas esse termo barroco, ele vai surgir, de forma muito curiosa até, dos portugueses. Esse termo é tipicamente português. Barroco, que significa uma pedra irregular. Tem gente que diz, ah, você chama barroco por causa de Bach. Olha, pode ser, mas eu nunca li algo que confirmasse isso. Então, tá? Porque a gente tem aquele grande compositor, né? Que vamos ver depois, Johann Sebastian Bach. Então, a música barroca seria essa música deste período, né? Mas, na verdade, não se tem muita certeza disso. Eu prefiro ficar com essa ideia do termo em português, que é uma pedra irregular. ou seja, isso já vai dar um símbolo pra nós do que seria essa música. E Bach já faz parte do fim do período barroco, né? Se não me engano. Exatamente, lá no finalzinho. Foi o apogeu da música profana, né? Profana no sentido não litúrgica, claro, né? Exatamente. Foi, foi. E nós vamos ver, então, que esse período barroco, ele é dividido em três fases. Essa última fase é onde nós temos esse grande compositor, Bach. E foi mais ou menos um período de 150 anos. E aqui, eu quero que vocês percebam algo, né? 150 anos se compunha mais ou menos da mesma forma, o mesmo estilo de música. Então, vejam como esses estilos, essas maneiras de compor, não saiam de moda tão rapidamente. Porque era música boa, né? De qualidade. hoje nós temos essa anti-música, né? Como eu disse lá no primeiro episódio, que na verdade é uma fábrica de músicas, né? É como nossos celulares, né? Dura um ano, dois, depois já está velho, tem que trocar. E eles fazem justamente para isso. Tem até um termo técnico para esse tipo de produção, né? Que é uma produção que é compulsória, se não me engano, algo nesse sentido. E a música, ou melhor, a anti-música dos nossos tempos também, ela se manifesta dessa forma. Mas, nessa época, não. Vejam que em 150 anos os músicos compõem mais ou menos no mesmo estilo. E nesse período nós vamos ter, então, essa imagem das pedras irregulares, né? Do barroco, porque também as artes, elas vão estar significando esse ser não regular, né? Ou seja, antes, no século 14, 15, lá no Renascimento, nós tínhamos leis, nós tínhamos regras, né? Que regiam esse modo de compor a música. E aqui no barroco nós vamos ver, então, uma maior liberdade ao compor ser músico. Então, vão surgir algumas notas estranhas, como eu disse, e cada vez mais os músicos, eles vão percebendo que existe um centro gravitacional que se chama tonalidade. Ou seja, toda música, como eu também disse lá no episódio, ela funciona a partir de tensões e de resoluções. E aqui nós vemos que eles compreenderam muito bem isso. Antes não estava tão claro. Antes nós tínhamos aqueles modos gregos, etc. Agora surgem somente dois modos, né? O modo maior e o modo menor, que eu já falei para vocês das duas escalas maiores e das escalas menores. E eles vão perceber, então, vão descobrindo aquele véu que eu falei lá no início, o ser misterioso da música, que toda música ela tende para um centro tonal. Ela tende para esse um, vamos dizer assim. Ela parte desse um, ela se desenvolve, ela se tensiona, mas tende a voltar sempre para esse um, que é sempre de onde ela veio, né? Então ela parte de um lugar e depois volta para o mesmo lugar. Vamos supor que eu tenho uma composição em dó maior, tá? Eu parto da tônica de dó maior, depois posso compor e trazer outros acordes, outras progressões harmônicas, ir para fá, ir para lá menor, e aí eu vou para sol. Sol é a quinta nota depois de dó, né? Dó, ré, mi, fá, sol. A quinta nota depois da tônica nós chamamos de dominante, tá? Então nós temos tônica e a dominante. Essa dominante, e por que tem esse termo, né? Porque ela domina o restante das notas, ela cria sempre uma tensão muito grande. tá? Então, vocês vejam, se eu tenho dó maior, faço fá maior, e depois sol, eu vou ter uma tensão muito grande que vai tender sempre a voltar para o dó. Então, isso nós chamamos de música tonal, e é dessa época que ela vai ser mais assimilada, vamos dizer assim. Vamos perceber que toda música tende a ser dessa mesma forma, né? Lá no século XX, ou lá no finalzinho do século XIX, nós vamos ver que os músicos vão colocar isso no lixo. Mas, voltando aqui ao período barroco, algumas novidades desse período. O baixo contínuo, o baixo contínuo era uma linha melódica, como esse próprio diz, né? Do baixo, que dava uma base harmônica para a música, e que poderia ser feito pelo cravo, pelo cello, pelo fagote, inclusive, ou seja, timbres que são mais graves, que são mais baixos, e que sustentavam, vamos dizer assim, a parte melódica da música. E vocês lembram que lá no outro vídeo eu falei sobre os três elementos básicos de uma música, né? melodia, harmonia e o ritmo. E o baixo contínuo, ele tinha essa função de fazer essa base harmônica, mas também rítmica. Nós poderíamos colocar várias figuras musicais lá no baixo contínuo que tivessem alguns valores diferentes, uma nota que vale dois tempos, outra que vale um. por exemplo, se eu tenho um compasso ternário onde entram três tempos, um forte e dois fracos, eu poderia fazer uma música que me remetesse mais à questão de ser uma dança, por exemplo, né? Então, eu tenho um, dois, três, um, dois, três, e esse baixo contínuo, ele tinha esse papel de marcar o tempo. E depois, também, uma outra característica, e eu acho que aqui, nós, homens do século XXI, nós vamos perceber mais essa música, ela não vai soar tão ingênua, vamos dizer assim, como eu disse lá no outro vídeo, como os dois outros períodos anteriores, porque eu já tenho contrastes de textura, andamento e volume. Ou seja, nesse período barroco, eu vou ver vários instrumentos, instrumentos com timbres totalmente diferentes, então, eu vou ter um violino, eu vou ter uma viola, uma flauta, um cello, um trompete, um cravo, um órgão, instrumentos com timbres ricos, com timbres diferentes, timbres contrastantes, que vai me dar uma ideia de uma textura muito rica, ou seja, como se eu tivesse um tecido de um tapete, esse tapete ele é muito colorido, mas as partes entre si são belas, não é algo que não tem sentido. E a questão também do contraste de andamento, é desse período, por exemplo, que nós vamos ter algumas sessões de uma mesma música que é mais rápida, outra que é mais lenta, e vão surgir os movimentos musicais. Uma coisa que hoje em dia a gente tem uma certa dificuldade, por exemplo, quando se vai ouvir um concerto de algum desses compositores dessa época, e eu depois eu vou falar o que é um concerto, mas eu pago para ouvir. Aí eu sento lá e fico às vezes uma, duas horas ouvindo aquela música. Mas é lógico que eu não vou ficar uma hora ouvindo a mesma coisa, então eles fizeram o seguinte, vamos dividir essa mesma música em três movimentos. Então eu tenho um que é mais rápido, o segundo geralmente era sempre o mais lento, e o terceiro era rápido de novo. Então vejam como os caras realmente eles percebiam que há uma ordem que deve ser respeitada na música, e que eu não posso ficar muito tempo, uma hora sempre na mesma coisa. Então esses contrastes dão muita riqueza para a música dessa época. E o volume? Quando eu falo aqui de volume, eu estou falando de uma das quatro propriedades da música, que é a intensidade. Em termos puramente musicais, nós hoje quando queremos fazer um som fraco ou menos intenso, usamos um símbolo que se chama piano. Então a gente coloca um pezinho lá na partitura que é menos intenso o som. Quando eu quero um som mais forte, eu uso um F de forte. Então vejam que a música vai ficando cada vez mais rica. Eles vão desvendando esse véu e vão descobrindo mais coisas, mais características dela. Ou seja, é uma música que eu percebo fora de mim e eu vou descobrindo, mas eu não crio do nada. E uma outra característica muito importante, e eu vejo que esse é o pontapé para que surja depois, lá no romantismo, aquela ideia do gênio musical, com Beethoven, etc., é esta independência da música instrumental. Então nós vamos ver agora nesse período barroco sonatas para cravo, sonatas para violino, ou seja, o que significa sonatas? Sonatas significa soar e é uma peça, é uma obra musical que foi feita somente para o violino, por exemplo. Então é ele que vai cantar, nós não vamos ter mais vozes, vozes humanas, nós vamos ter outras vozes, outros timbres, e é daí que vai surgir então toda essa técnica, porque é lógico que nossa voz ela é de certa forma muito limitada, a gente pode cantar, pode aí até certas notas musicais, mas depois a gente não consegue cantar, e o violino não, o cravo também não, e nós temos mais possibilidades musicais, então é por isso que eles desvendando esses véus, vão cada vez mais descobrindo coisas novas, e a música vai se expandindo, por isso que nós temos músicas para alguns instrumentos solo, então eu disse, dessas músicas puramente instrumentais, nós vamos ter sonatas, suítes, e algumas aberturas, o que seria a suíte? Hoje é muito estranho falar esse termo suíte, porque a gente pensa num quarto com banheiro, na verdade não tem nada a ver, musicalmente falando, uma suíte é um conjunto de danças, só que vejam que curioso, é uma dança platônica, porque ela fica só no mundo das ideias, porque quem toca suíte não está tocando para outra pessoa dançar, então é um conjunto de danças puramente instrumentais, Bach, por exemplo, ele vai compor muitos suítes, nós vamos ter algumas danças nacionais, como a tourante, a giga, a sarabanda, etc, que são danças que vão, digamos assim, variar nas suas formas de compasso, nós vamos ter uma em 3x4, outra em 2x4, outra em 4x4, etc. Toda essa riqueza de termos que foram usados até agora parece explicar também o fato do compositor de barroco serem muitos prolíferos para compor, o volume de trabalho deles é enorme, que é uma coisa impressionante. É, exatamente, os homens viviam por aquilo. Só as músicas do Bach que eu tenho aqui, se eu decolocar ela para reproduzir assim, de uma vez, eu acho que leva dias. Exato, claro, com certeza. Já que nós estamos falando disso, eles eram realmente fábricas musicais, mas fábricas aqui no bom sentido, de compor muita coisa. É curioso também que eles compõem mais coisas do que esses pseudo-músicos de hoje, porque você pega uma banda de rock qualquer, olha toda a escuridografia dessa banda, por mais antiga que seja. Não chega nem perto do... Eu acho que Bach, só nas composições para órgão, já deve ter mais composição do que qualquer banda de rock. Ah, com certeza. Com certeza. E aqui, eu posso fazer algumas reflexões. Por que eles conseguiam compor tanto? Porque eles perceberam que ao compor uma música, existia uma forma fixa de compor. Ou seja, eu tenho um conteúdo musical, algo que eu quero passar, algo que eu quero colocar na minha música, mas, seguindo a forma que, digamos, é 50%, eu não vou ter nenhum problema. só que hoje, eu tenho que partir do zero mesmo, eu tenho que criar todos aqueles conceitos musicais do zero. Então, eu tenho que ser muito criativo, mais ainda do que nos séculos 16. Porque eu não tenho forma nenhuma, eu não tenho norte nenhum musical, eu tenho algumas bases musicais e só isso, na verdade. Só que naquele tempo, não. Vocês vão ver, por exemplo, que Bach, nós vamos ver depois, mais calmamente, ele compunha muito canto coral, e vocês vão ver muitas semelhanças com alguns cantos corais. Claro que são músicas diferentes, mas vocês notem que é a mesma forma musical. Claro, tinha muito de si, tinha muito dele, mas ele, respeitando essas formas, tinha mais facilidade nele compor. E isso também nós vemos em outras artes, que seguiam formas musicales. Hoje, não. Então, hoje, para qualquer músico do século 21 compor, ele tem que ser muito criativo. Isso é um tanto análogo com a filosofia e a teologia, porque você vê os escolásticos, que nem São Tomás de Aquino, ele escrevia sobre tudo, mas ele sempre seguia um tipo de padrão de escrita. Isso, exatamente padrão. Agora você vê os filósofos modernos, tipo, é uma zona só, né? É um caos. É, você vê Descartes, tem Descartes que criou uma filosofia do zero, praticamente, Kant fez a mesma coisa. Uhum. O mesmo se aplica na música. Eles são do século 16, século 18, né? nós vamos ver que isso depois vai ficar um pouco mais livre. E outra característica deste grande período barroco é que eles estavam mais voltados, né? Para que musicalmente nós percebêssemos os seus estados anímicos, né? ou seja, antes nós tínhamos uma música que era mais ou menos racional, etc., mas que deixava um pouco de lado toda essa questão do sentimentalismo, né? Toda essa questão das nossas emoções humanas. Mas aqui eu não quero fazer julgamento, tá? Se isso é bom ou se é ruim. Porque hoje, para nós, talvez essa música dita barroca, ela não soe tão sentimentalista, né? Nos termos atuais. É um sentimentalismo saudável, vamos dizer assim, né? Que vê o homem como um todo. Porque é lógico, tem dias que nós estamos mais tristes, etc., outros que não estamos. E a música vai se voltar para esses elementos humanos, mais para o coração do homem, né? Mas sempre respeitando alguns padrões musicais, umas leis musicais e a forma musical. E uma coisa importante, né? Por quem e onde esta música era produzida? E aqui nós vemos uma característica desse período, é que a corte, ela já estava competindo com a própria igreja, né? Então, antes, nós tínhamos, por exemplo, cardeais, papas, que pagavam compositores para que eles fizessem missas, etc., mas a corte ficava um pouco de lado, assim, ficava em segundo lugar. Hoje não, hoje não, digo, no século XVII, a corte já tinha grandes compositores também, que trabalhavam para ela. E ainda segue, segue aqui nesse período, e nós vamos ver que isso segue, na verdade, até o século XVIII, aquela ideia que eu falei para vocês no outro vídeo, do músico que é funcionário, que cumpre funções, né? O músico que ele é pago para compor. E aqui nós vamos ver que esses patrões, vamos dizer assim, sejam eles príncipes, sejam cardeais, eles vão ser chamados de mecenas. Isso surge, na verdade, lá no século XIV e XV, lá no Renascimento. Mas aqui nós vemos essa predominância da corte também. Então, Bach, por exemplo, e quase todos esses compositores barrocos que eu vou citar para vocês depois, eles compunham para essas duas realidades, né? Então, eles compunham missas, mas compunham concertos também. Eram bem versáteis e com isso eles ganhavam dinheiro, né? E aqui, agora eu quero citar um grande compositor que foi a ponte entre dois períodos. Ele nasceu em 1567, ou seja, finalzinho lá do Renascimento, e morreu em 1664, início do período barroco. e ele foi essa ponte que trouxe algumas novidades. É curioso que ele é da cidade de Cremona, vocês já ouviram falar, era aquela cidade do grande Estradivários, né? Então, nós temos aqueles violinos Estradivários, que hoje são caríssimos, tem uma sonoridade muito linda e única, e faleceu depois em Veneza. Ele foi também um sacerdote católico. Ele era cantor, ele era violinista, ele era compositor, e ele compôs e trouxe algumas novidades para a sua música. Como eu disse, ele marca essa transição entre dois períodos. Compôs muito para a igreja e muita música profana também, mas a grande novidade é que ele usava alguns recursos musicais justamente, como eu disse antes, para demonstrar os sentimentos humanos e as suas ideias. Então, vamos dizer que nós temos uma forma que devemos seguir e eu vou simplesmente expandir essa forma, sem colocar no lixo, como foi lá no século XX. Seguindo as regras de composição, mas eu vou colocar certos elementos que vão dar uma cara nova para essa música. Então, esse novo jeito de compor vai ser conhecido como estilo novo, em contraposição a um estilo antigo. E, entre as suas grandes composições, nós temos algumas óperas, etc., e uma obra sacra que é muito linda, que é a Véspera Della Beata Verde, são as Vésperas de Nossa Senhora. E também nós vamos ver agora surgir nesse período os Madrigais, que é, eu gosto de falar, isso é o germe da ópera, é um gênero poético, que pode ter temas pastoris, heróicos, ou até mesmo alguns temas obscenos, e que pode ter também uma característica teatral. Por isso que eu digo que é o germe da ópera. E nessa época é que nós vemos surgir a dita primeira ópera, que é a ópera Orfeu. Então, vocês vejam, é um tema ainda pagão, mas que vai fazer essa transição entre dois períodos. E eu acho muito interessante, tem uma citação de um músico de 1755, pouco, cem anos mais tarde, na verdade, que ele caracteriza essa ópera como um entretenimento exótico e irracional, que sempre foi combatido e sempre prevaleceu. Então, vejam que havia essa tensão entre duas forças, uma força que queria compor a ópera e outra que dizia não, não vamos compor porque isso vai fazer mal. Como dizia em sua república o grande Platão, ele percebia que certas inovações musicais poderiam ser perigosas para toda a cidade. E alguns bons pastores daquela época, alguns bispos, padres, eles perceberam que haveria algum grande problema nessas óperas que estavam surgindo. E o termo ópera quer dizer ópus, vem de trabalho. Então, esse grande trabalho musical que dentro dele nós temos uma história musical que é toda contada em música. Nós não temos falas, nós temos canto que contam uma história dentro de um determinado enredo. Mas essa ópera que eu citei para vocês, ópera Orfeo de Claudio Monteverdi, há aí um lindo dueto que se chama Purtimiro Purtigodo, que é um dos mais belos momentos da nossa história, que é uma cena da ópera L'Incorazione di Popèa, que foi feita em 1642. E o Claudio Monteverdi já tinha 76 anos. E é muito curioso, porque nós temos dois cantos, né, com dois personagens, um é Nero e outro é Popèa. E musicalmente falando, parece muito belo, só que na verdade, não sei se você sabe, me parece que o Nero mata depois a sua própria esposa, mas colocando um pouco de lado essa história, musicalmente falando, Purtimiro, Purtigodo é lindíssimo, então aconselho vocês depois a terem contato com essa música. Mas de alguma maneira não deu origem ao virtuosismo também na música, só que nesse caso com a voz, né? Deu, com certeza, com a voz. Mas nós vamos ver isso no seu cume lá no século XIX, né? Mas é muito curioso, porque surgem também esses grandes divos, essas divas, né, do canto. Surgem. Eram poucos. Mas o mais curioso dessa época é que nós não tínhamos mulheres, né, que subiam aos palcos. Era algo totalmente proibido. Então nós tínhamos os castrati, que eram homens castrados que tinham a voz muito aguda. Isso hoje é algo para nós, assim, nossa, que estranho, né? Mas nós já tivemos esse tipo de realidade. E o último deles foi um cantor do final do século XIX. então há pouco tempo, né, vamos dizer assim, nós ainda tínhamos essas realidades, né, dos castrati. Eram homens castrados realmente, né? Bem, bem estranho, né? Há no seu nascimento. É. E é bom lembrar que isso de alguma maneira atenta contra a lei natural, né? Já que... Exato. E aí nós vemos que o que vale mesmo é a música pela música. É o quanto que ele pode cantar, né? O quanto que ele é bom naquilo, etc. Certo virtuosismo. E uma coisa muito... Eu só comentava que apesar de ser menos grave do que os pactos com o demônio que hoje se fazem, né? Ah, não. Com certeza. e eles tinham muita fama, né? E cantavam alguns personagens dessas óperas e também cantavam dentro das igrejas porque nós não tínhamos vozes femininas dentro da igreja nesse período. Agora que nós vimos muitas características gerais desse grande período barroco, eu quero falar pra você sobre as três fases desse período. Então, eu já falei sobre essa fase que é uma fase considerada de transição e agora no chamado barroco médio nós temos alguns compositores que vão servir de base depois para esse movimento clássico que vai surgir depois do século XVIII. Então, nós vamos ter o grande compositor Alessandro Scarlatti. Ele vai compor muito e o filho dele chamado Domenico também vai compor muito músicas para cravo, músicas para órgão, etc. Então, nós vamos ver já uma linguagem musical de melodias puras, de melodias mais verticais. E o período médio também nós vamos ter outros grandes compositores que é o Arcandio Corelli que ele contribuiu, vamos dizer assim, para esse período na, digamos, expansão do concerto. e o concerto, eu quero falar agora para vocês o que se trata. Hoje, a gente diz, estou indo num concerto de música clássica. E aqui eu quero fazer alguns parênteses. O termo música clássica, e eu quero que isso fique claro para todos vocês, o termo música clássica pode ter dois significados. Pode ter um que é mais amplo e outro que é mais específico. O termo música clássica pode significar a música que foi feita do século XIX para baixo, ou seja, música erudita, ou pode também significar um período da música, que nós vamos ver depois, que vai da segunda metade do século XVIII até 1820 por aí. Então, pode ter significado mais geral e um significado mais específico. tá? Então, quando nós dizemos ah, vou num concerto de música clássica, não quer dizer que eu vou estar tendo contato com a música do movimento clássico do século XVIII. Significa que eu vou ouvir música erudita, eu tenho cuidado com esses termos, tá? Não caio nessa gacha, vamos dizer assim. então, os concertos, hoje, também nós utilizamos esse termo de forma mais geral, mas de forma mais específica, né? Significa que é um combate entre alguns instrumentos. Então, nós temos um instrumento principal, que é chamado solo, e nós temos uma grande orquestra, que vai consertar com esse piano. Pode ser cravo, pode ser violino, piano, como eu disse, né? São duas realidades que vão dialogar e nós vamos ver no final quem é que vence. Então, os concertos são isso, na verdade. É uma espécie de disputa. Claro, tudo feito dentro de uma forma musical. E o Arcângelo Corelli, ele vai ser responsável para afirmar mais esses conceitos do concerto. Depois, nós vamos ter um compositor francês desse período do barroco médio, que é o Jean-Baptiste Lully. Lully, ele traz algumas novidades para a música. Bom, ele compôs ópera, etc., compôs várias obras pra cravo, mas tem uma novidade, ele compôs alguns balés. Então, aqui nós já vemos música para dança, música totalmente teatral, que a partir da dança conta uma história. só que esse período médio, do barroco, ele, para nós, ele pode até mesmo parecer um pouco chato, não tem muito sentido. Porém, no chamado barroco tardio, é que as coisas começam a ficar mais familiares para nós, homens do século XXI. Por quê? Como eu disse lá no início, aquela ideia de música tonal vai ganhar mais força, vai ficar mais firme, e os compositores vão compor em cima desta mentalidade, da música tonal, que já estava muito firme. E nós vamos ver grandes nomes desse período, do barroco tardio, ou seja, do final do século XVII e início do XVIII. Nós vamos ter o Bach, Rêndel, Vivaldi, Domenico Escarlate, Hopperin, Rameau e o Telemann. Tá? Por que que eu cito vários nomes ao mesmo tempo? Para que vocês conheçam depois, né? Então, eu não vou citar obras, por exemplo, do compositor Hopperin, porque ele não contribuiu, vamos dizer, de forma mais drástica, vamos dizer, para que nós possamos estudar alguma coisa dele hoje aqui. Não teve grandes novidades. Mas, eu vou tratar agora de alguns compositores desse período do chamado barroco tardio. E o nosso grande compositor agora vai ser o Vivaldi, né? Antônio Vivaldi ou Antônio Vivaldi. Ele nasceu em 1678, ou seja, finalzinho do século XVII e faleceu em 1741. E eu quero falar algo que é muito interessante que é o fato de nós dividirmos, de nós separarmos as coisas. Por exemplo, ele era um homem que tinha uma vida moral muito duvidosa, para não dizer em outros termos. Mas a música que ele estava fazendo era bela. Então, não significa que nesse período e até o final do século XIX alguns compositores que tiveram vida dupla ou que não tiveram uma vida moralmente boa, nós não podemos ouvir, porque nós temos que separar a sua vida da sua obra. Porque, como eu disse, essa obra até o século XIX partia de parâmetros de leis que vinham de fora. e isso considerando mais no seu fim vem de Deus. Ou seja, é uma obra que vinha dos parâmetros divinos e não dos parâmetros do homem vivalde. Então, mesmo que ele tivesse uma má vida, ele compunha ainda coisas muito belas. Então, tenha cuidado com isso. Nesse período, a gente pode considerar dessa forma. Depois, no século XX, nós vamos ver que as coisas não andam assim, porque nós vamos ser músicos que vão criar a partir das suas ideias o que sejam alguns parâmetros musicais. Mas nessa época, não tenham medo. Então, digo aqui de forma geral, não tenham medo. Vocês podem ter contato com toda a música do século primeiro, vamos dizer assim, até o finalzinho do século XIX com algumas ressalvas. Principalmente nesses períodos finais. no rock tem muito isso entre aspas artistas de rock que levam uma vida completamente escandalosa que fariam os composidores dessa época parecerem anjinhos e a má vida escandalosa que eles levam no privado eles comunicam na música também. Comunicam na música, exatamente. Então, é por isso que não é nada aconselhável escutar essas coisas. Exatamente, comunicam na música. É um experimento bem diferente de rock Exatamente, é como se fosse um autorretrato dele ali na música. Nesse caso, não. E algo curioso também é que ele era padre. Não sei se vocês sabiam, ele era conhecido como el preterroso porque ele era ruivo, ele era ruivo. Por isso que era chamado el preterroso. E ele falava que ele não tinha tempo de rezar missa porque ele tinha asma. Ele não podia rezar missa porque era asmático. Ou seja, era uma época um pouco complicada também, porque muitos jovens eles viam nessa carreira sacerdotal um meio para não morrer de fome, sabe? Isso era uma crise muito grande do sacerdote. A gente usar desses meios que são totalmente divinos para um bem pessoal, então era simplesmente para não morrer de fome. Ele foi ordenado sacerdote aos 24 anos, em 1703 e dizia que não podia nunca rezar missa porque tinha asma. E ele nasceu em Veneza e morreu em Viena depois, se não me engano. Mas uma característica muito interessante dele é que ele já bem novo, com os 24 anos, começou a dar aula de violinos e canto no Hospital de la Pietà, hospital da Virgina da Piedade, que era de órfãos. Algumas meninas abandonadas. Depois tem umas histórias que eu não sei se é verdade, que tinha relações com as meninas, não nos interessa saber disso. Eu só sei que ele compôs muita música, muita música boa para essas meninas cantarem. Então vejam o grande nível cultural. É algo impressionante. hoje, hoje, nós temos essa dificuldade de pensar que, por exemplo, algumas pessoas que são socialmente danificadas, que têm alguma dificuldade de vida ou que são pobres, não podem ter contato com a boa música. Totalmente o contrário, devem ter contato com a boa música. Então, aqui, nós tínhamos várias órfãs e elas cantavam nas missas, etc., e muita música foi feita para elas. Elas tocavam violino, tocavam cello, contrabaixo, tocavam muito bem. E vários desses concertos que ele compôs nessa época foi feitos para essa realidade. Eu já vi alguns grupos, algumas pessoas que ensinam música clássica, música erudita, usando o termo melhor, para o pessoal da favela, etc., e muita gente ia lá, se interessava, ouvia. Isso. Só que muita gente acha que não, favelado tem que escutar funk, rap. Que está dentro da sua realidade. É, que destrói a vida das pessoas em todos os sentidos. É, pior ainda mais. E como a música comunica depravação, porque é aquela coisa, né, a gente oferece o que tem, né, e o que tem os funkeiros, depravação, né, aquele espírito de devassidão, eles comunicam isso pela música e as pessoas consomem isso, aderem a isso e fica esse câncer, né, ali na favela, né, ao invés de ensinar boa música, ficam ensinando esse, não dá nem para chamar de lixo, né, porque lixo ainda pode reciclar. essa escória sonora que eles chamam de funk. É verdade. É, é, a gente tem, infelizmente, né, essa mentalidade hoje, né, mas, mas, graças a Deus, nessa época eles não tinham, até porque não se tinha essa ideia de música ruim como nós temos hoje em dia, né, eles não tinham algo que fosse totalmente escandaloso como nós, né, e é até uma, uma, uma grande falta, né, de caridade com essas pessoas, né, de pensar que elas não são capazes, né, de pensar, ah, não, a gente, como elas, elas são pessoas vulneráveis, né, nós temos que dar a arte, entre aspas, dentro da sua própria realidade, né, e eles, e de forma muito trágica, essas pessoas vão cada vez vamos dizer assim, piorando, né, caindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e aí, a partir disso, vão surgir, por exemplo, grandes pessoas criminosas, né, surgem, surgem muitos novos, né, então vejam como nós devemos sim propagar a boa música para que nós possamos ter segurança também dentro, né, do nosso país, vejam como isso é grave, a gente tem dificuldade, né, de perceber, mas as coisas são sempre graduais, né. Isso vem muito do pensamento marxista também, de que achar que faz toda essa distinção radical de classes, né, então eles acham que música da classe, dos favelados aí, é esse funk, rap, né, que é um pensamento, um pensamento criminoso, né, para não dizer racista, né. É, exatamente, eles que dizem que combatem tanto o racismo, né, exatamente, mas, agora, fechando esse grande parênteses que fizemos aqui, há algumas características dessa música, né, de Vitor, por que que ela nos interessa tanto e por que que nos toca tanto, né, porque é uma música que já traz muita energia, muita força, muito vigor, não é uma música que pode nos parecer mole, chata, etc. Por que isso? Porque ele percebeu algo que eu vejo que é característica somente desse comporretor, né, que é o uso regular e persistente do ritmo, se vocês terem contato com algum concerto, né, Vivaldi, e aqui eu digo, ouçam qualquer concerto dele, né, ponham lá concerto para violino e vocês vão ver sempre essa mesma característica do uso regular e persistente do ritmo, né, pam, 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 isso cria em nós um sentimento de presteza, né, de pressa de algo, né, e para nós cristãos é uma presta do céu, né, é uma presta vou pular da cama, vou sair aqui, né, desse estado, né, de moleza e vou fazer algo para que eu seja salvo, né, e essa música, ela sempre me serviu, agora pessoalmente falando, para sair desse letargo, hoje em dia, nós podemos cair muito facilmente, podemos às vezes passar horas e horas simplesmente sentados diante de uma tela, né, aí a gente pode usar qualquer tela sem fazer nada por nós e isso faz mal até mesmo para a nossa saúde, mas principalmente para a saúde espiritual, né, e a música dele por ter esse uso regular e persistente do ritmo, traz esse vigor, né, que a gente precisa ter para sair desse estado totalmente neutro, né, por fazer algo, vou fazer algo por mim, né. Se me permite dar um breve testemunho meu, né, com respeito à música, o Bivode, ele passou a ser o meu compositor favorito, é o que eu mais escuto, é o que eu mais escuto, porque foi ele que me introduziu no gosto pela música erodita, entendeu, foi ele que e, tipo, e como ele tem umas músicas bem, como você disse, né, com ritmo bem marcante, assim, principalmente quando se trata do primeiro movimento de inverno das quatro estações, que é uma das uma das mais belas, né, peças da história da música, na minha modesta opinião, ele me ajudou muito a sair do rock, entendeu, me ajudou muito nessa fase de transição, eu escutei o Bivode e eu pensei, ah, não, é esse compositor que eu vou escutar direto agora, entendeu só? É, é um compositor que sempre recomendo pra todo mundo. E, por que que serviu, né, porque nós vemos nesse rock and roll também o uso regular e persistente do ritmo, mas, é um ritmo que se sobressai demais, e como eu disse, pra música ser bela, ela precisa ter uma ordem e a melodia deve ser o, a característica fundamental, né. A melodia tem que ser, a melodia acho que tem que ser a forma da música, assim como a nossa alma é a forma do nosso corpo. Exato, exatamente. Fazendo uma analogia escolástica. Isso. Perfeito. Perfeito. E o ritmo fica por último, né, fica de pano de fundo. E aqui a gente faz uma troca justa, né. A gente troca esse ritmo que é totalmente frenético, né, do rock and roll, por esse ritmo que é mais natural, vamos dizer. Ou seja, digo esse termo, mas, mais nesse sentido de ser próprio das coisas em si, né. Então, o ritmo, ele aqui, ele faz sentido. então quem ouve rock façam também essa transição, né, ouçam muito a música dele, né, de falso. Tá? E uma outra característica é a mimética com as realidades naturais. Ou seja, nós podemos ouvir em vários dos seus concertos algumas frases melódicas que, por exemplo, imitam o canto do pássaro, alguns outros animais, o cachorro latindo, dá alguma ideia do frio, do calor, etc. e aí nós podemos, por exemplo, né, colocar aqui as quatro estações, que é uma obra que muito claramente faz essa pintura musical das realidades naturais. Como citei do primeiro movimento de inverno, né, aquele sol de violino é um tanto quanto intenso, né, imitando a rajada de vento típica do inverno europeu, né, de isso. Tem que tapetar um pouco geograficamente, né, o Vivoge, ele vivia na Itália, né, então o inverno era mais intenso, bem diferente do Brasil, de sua boa parte, né. É mesmo. Exatamente. Tem esse evento característico, né, do hemisfério norte no inverno, né, que daí... E outros compositores também usam esse recurso, musical, né, que é o de fazer pintura, essa mimética com as realidades da nossa natureza. E o mais curioso, né, é que essa obra que eu sei pra vocês, né, das quatro citações, ela foi redescoberta no século XX. Então veja, né, que passou muito tempo e que as pessoas nem se lembravam dela, coitado, né. Mas hoje em dia, não, né, é uma das peças mais conhecíveis, né, do mundo. E agora, eu quero passar, então, pro nosso grande compositor, né, do período barroco, lá no finalzinho do período barroco, tido também como um pouco antiquado, até, por alguns compositores mais modernos, né, que já estavam pensando num outro tipo de música, que é o João Sebastião Barra, o João Sebastião Barra, que, inclusive, ele transpôs, vamos dizer assim, arranjou muitos dos concertos, né, de Vivaldi pro órgão. E aqui, eu quero falar de uma música que, pra mim, é um repertório fundamental, que é o concerto em Lá Menor de Vivaldi pra órgão, que Barra, fez essa transposição. E ele foi muito feliz, ele gostava muito dessa música, né, de Vivaldi, porque Barra, ele é de 1685, e Vivaldi é um pouquinho, pouca coisa mais novo, só que morreu mais cedo. Barra morreu em 1750, e Vivaldi em 1741, mas eles são muito próximos, tá, eles são músicos contemporâneos. E Barra, ele tinha essa visão cosmopolita, vamos dizer assim, né, ele nunca saiu, né, do seu próprio país, mas sempre se interessava pela música dos outros países. Era a cidade de Eisenach, é, lógico, né, aqui eu acho que vocês já perceberam que ele é um compositor alemão, né, mas tem um porém aqui, né, que é um porém bem grande, e aí eu sempre fiquei, assim, muito pensativo em relação com essa realidade, com essa tristeza, né, dizem depois, né, que isso mudou, mas Barra, ele era protestante, né, como o pai dele, o avô dele, os irmãos, porque nós vemos que era uma família muito musical, né, todos, todos eles eram músicos, o filho, o neto, o avô, o tio, todos os Barres eram músicos, né, e eram bons músicos, eram de alto nível, mas eram protestantes, e aí eu fico pensando, como pode que alguém que não segue o que é verdadeiro, né, compor coisas tão belas, mas, dizem, e aí eu creio, né, particularmente, que foi pelo belo, que Barra, lá no final da vida, ele se converteu, ele compôs, inclusive, uma missa, que é a famosa missa em si menor, ou seja, há rumores de que Barra se tornou católico. O filho dele, Christian, se converteu mesmo. Sim, sim. Numa viagem a Roma, salvo o engano. Exato, exatamente. Ele é um dos mais conhecidos dos filhos de Barra, porque todos os filhos dele eram músicos, ele tinha muitos filhos, inclusive, né, Barra. E o Christian foi um dos percussores depois do, desse movimento clássico que nós vamos ver depois, né. Mas era curioso porque o o vô de Barra, né, ele era moleiro, ou seja, eles tinham outras profissões, mas eram todos músicos, né, e era flautista. E Barra dizia assim, deve ter aprendido a marcar o tempo segundo o bater do vento nas páss do moinho, né. Muito curioso. E só pra vocês terem ideia, né, 14 Barra foram organistas, doze foram cantores e outros tantos, né, prestaram seus serviços pra cortes, né, de duques, de príncipes, etc. E aqui, eu quero trazer pra vocês uma profissão, né, que hoje, eu vejo que pode voltar aos poucos, né, que é de capelmeister, ou seja, mestres de capela do século XIV, mais ou menos, até a segunda metade do século XX, até o nosso concílio Vaticano II, né, essa realidade que nós até hoje sofrimos as suas consequências, nós tínhamos essa realidade do mestre de capela, do capelmeister, né, que era um músico contratado, que era pago, ou seja, toda pessoa que é paga tem que fazer um bom trabalho, senão ela vai ser demitida, era pago para tocar na missa, né, ou, ou nos cultos protestantes, como era o caos de barra. Só que aqui, nessa época, este capelmeister, ele tinha vários ofícios, assim, né, para compreender. Ele tinha que dar aula de música para os meninos do coro, ou seja, para os coroinhas, né, ele tinha que compor música para toda semana, para os cultos religiosos, né, no caso de Bach, tinha que tocar órgão muito bem, e tinha que ser mestre escola, olha só, ele tinha que dar aula de latim, de catecismo, e de música. E aqui, no caso de Bach, também, dá aula de alemão, né. Então, vocês vejam a grande capacidade, né, de um músico do século XVII, ou do século XVIII, é impressionante. Hoje, nós temos essa realidade cartesiana, né, não, eu vou ser músico, então eu tenho que conhecer tudo da música. Eu não tenho nenhum contato com as línguas, com a história, com as artes em geral, não. É, claro, isso é um pouco daquela reminiscência, né, do homem renascentista de ser um homem completo. Mas, nós podemos ser um homem completo, entre aspas, prestando serviço a Deus, né, como é o caso de Bach, mesmo com as suas limitações, né, mas ele tinha consciência de que ele era um homem de Deus, tanto é que depois, talvez, dizem, ele se tenha se convertido. Bach, ele viveu disso, né, ele teve muitos filhos, ele teve duas esposas, porque ficou logo viúvo, ele também, é, teve contato muitos anos com a, com a igreja de São Tomé, em Leipzig, Thomas Kierke, e ele era uma verdadeira fábrica de música, no bom sentido, ou seja, toda semana ele tinha que compor uma música nova para o culto do próximo domingo, né, aí, então, ele, ele tinha, muita criatividade, mas compunha em cima da forma musical. E ele, ele dizia que toda a sua música era feita para a glória de Deus. Então vejam que mesmo esses homens do período barroco, alguns deles, grande parte deles tinham essa consideração de pensar que a música era um reflexo das obras de Deus. Era um reflexo do próprio ser de Deus, né, ele era um homem muito versátil, assim, era um homem forte, um homem alto, e que simplesmente vivia sua vida de forma bem corriqueira, vamos dizer assim, que tinha sua esposa, seus filhos, e tinha uma função. E ele também teve contato com vários nobres, né, compôs, inclusive, vários concertos para alguns nobres lá da Alemanha, mas trabalhou especificamente para as igrejas, né. E era um homem, digo, era um homem moralmente correto, ele era um homem muito correto, era um homem virtuoso, é um homem que você tem certeza, que também reflete em sua música a sua própria moralidade. Era um homem que tinha um hábito de ter uma vida muito ordenada, né. Por que isso? Por que que nós podemos falar isso? Porque a sua música, ela é assim, né, vocês percebam que em Bach nós vemos aquela realidade do contraponto, que é a condução de vozes, que é a composição horizontal, e é uma música que parte das fórmulas matemáticas, vamos dizer assim, daquela ideia de termos notas proporcionais, etc. E a música de Bach, alguns compositores dizem, né, e alguns musicólogos, era uma música muito democrática, porque nós tínhamos várias vozes, né, que conversavam, que dialogavam ao mesmo tempo, mas que estavam falando de uma mesma temática, que tinha harmonia entre elas. Uma coisa que o professor Carlos Nogue, né, disse em uma aula sua, em algumas conferências também, não sei se ele já escreveu, mas ele falou que dentro desse âmbito de música profana, né, o Bach, ele é insuperável, ele provavelmente foi o maior compositor de todos os tempos. Você concorda com essa afirmação? Concordo, concordo totalmente. Concordo porque ele, vamos dizer assim, chegou aos limites da música, né, do que era possível dentro da sua própria realidade. Foi o apogeu, por assim dizer, da música profana, né? Foi. Exatamente. E depois, como todo apogeu, vem a queda, né? Porque não chegou, não passou disso. Todo sol que sobe tende a descer de novo. É. E era uma música muito ritmada, muito rigorosa, lógica e matemática, como eu falei para vocês, né? ele é, inclusive, algumas literaturas, alguns livros trazem essa descrição, né? O Bar é o grande matemático da música. Ele foi o músico por Antonomásia, né? Assim como Aristóteles foi o filósofo, assim. Exatamente, exatamente. E vocês, talvez, tenham uma dificuldade, porque sua música, ela é muito constante, né? ao mesmo tempo que ela é muito matemática, tem muita ordem, etc., ela não é uma música muito simples, não, de compreender. Nós temos muitas informações e, às vezes, parece que não faz sentido. Mas, eu, aqui digo que vocês ouçam primeiro as músicas que não trazem tantas vozes, depois vocês vão subindo de nível. Então, comecem com as músicas do Cravo Bem Temperado, eu já explico o porquê, Cravo Bem Temperado e não é comida. As Suas Duas Paixões, ele ele compôs dois grandes oratórios, né? As Duas Paixões é uma música que trata todos esses relatos, né? Da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma ópera sacra muito entre aspas, tá? Muito entre aspas, porque ela é somente cantada, não tem cena de nada. Às vezes poderia ter, mas raramente tem. E ele compôs duas paixões, a Paixão de São Mateus e a Paixão de São João. São peças longas, mas vale a pena ter contato. E a missa, que eu disse, a missa em si menor. Os concertos Brandeburgo, as variações Goldberg e depois no final, as fugas. As fugas são músicas mais complexas. É como nós estudarmos algumas coisas, né? Do Santo Tomás de Aquino e começarmos pelas mais difíceis. Não tem sentido. Tem que começar pelas músicas mais fáceis e depois gradualmente chegar nas mais difíceis. E o mais curioso disso tudo é que, apesar de ter sido um músico fantástico, um músico mais completo desses últimos séculos, ele, depois de morto, ele foi meio que deixado de lado. Sua música foi um pouco também deixada de lado porque, como ele era um funcionário, quando morre, surge um outro funcionário. Então, não tinha sentido essa coisa que hoje nós temos. É algo bem positivo até, de preservar as coisas, etc. E o mais curioso é que algumas folhas de suas partituras estavam recheando, vamos dizer assim, certos objetos de uma determinada igreja, não me lembro onde. Então, eles estavam usando os seus próprios manuscritos para uma questão totalmente logística, assim, de cuidar de certos objetos. então, vocês pensam, poxa, hoje a gente considera muito Bach, mas naquela época eles não tinham essa sensibilidade. Mas depois ele vai ressurgir com as pesquisas, vamos dizer assim, de Félix Mendelssohn, lá no início do século XIX. Ele vai principalmente resgatar a paixão de São Mateus, isso em 1820, por aí. E aqui eu quero trazer um pouco essa imagem do órgão, e por que ele é preferível a outros instrumentos musicais dentro da missa, por exemplo. Isso é bem simples, eu poderia aqui ficar falando um monte sobre por que é preferível, mas é porque o órgão ele é muito semelhante à voz humana, que por sua vez é palavra, e a palavra é uma imagem do verbo eterno de Deus. Então, vamos dizer assim, é o ser mimético do ser mimético, é uma coisa que vai sempre imitando a outra. Então, o órgão ele é muito semelhante à voz humana, tanto é que tem um determinado registro, um determinado timbre lá no órgão, que se chama vox humana, que tem uma certa variação de frequência que é típica dos cantores, porque nenhuma pessoa quando canta uma determinada frequência, canta somente uma frequência, ela vai sempre, mesmo que minimamente, vai sempre oscilando, vamos dizer assim, um pouquinho, é uma voz que vibra, e o órgão ele tem esse registro da vox humana. Então, por isso que ele é o mais preferível, porque no final das contas ele é um reflexo do verbo eterno de Deus. Eu acho que não precisa de muitas explicações aqui, eu teria outras várias conclusões de por que é preferível, mas para quem tem fé eu acho que isso basta. Já vi algumas adaptações, por exemplo, talvez você fale depois disso, mas é só para adiantar um pouquinho, uma vez eu fui no YouTube, eu encontrei uma missa tridentina com a música de fundo era o recorde de Mozart, e tipo, não ficou muito legal, não. Não, não ficou, não. Parece que nós estamos em um teatro, um universo teatral, tira o foco, né? E certos movimentos são bem intensos, como o de Exíria, e como a missa da Argentina é bem silenciosa, tipo, não fica nada adequado. Claro, e de fato era assim antigamente, até São Pio X, ele publicar o Tralexorititudo, se não me engano, né? Sobre música sacra, toda a música sofria, infelizmente, desse mal, desse muito teatral, por consequência dessa música toda, que foi se desenvolvendo do período barroco até o período romântico. Nós vamos ter, inclusive, algo muito caótico, que é o Diasile de Verde, não sei se vocês conhecem, é um Diasile muito teatral. eu nem consigo imaginar como isso entrava dentro da igreja, sabe? Nós tínhamos tímpanos, instrumentos fortes de percussão, etc., alguns metais bem pesados, e isso entrava dentro da igreja tranquilamente, é aquela ideia que eu falei, nós damos o dedo e a pessoa pega o braço inteiro, né? E o Papa São Pio X, ele percebeu esses dramas todos, lá no final do século XIX, no início do século XX, e quis fazer todo esse resgate do verdadeiro canto litúrgico, que é o canto gregoriano. Porque aqui, nesse período, nós vamos ter muitas missas, nós vamos ver mais tarde, Mozart vai ter missas, Heiden também, não sei quantas missas, mas são missas muito teatrais, assim, que servem mais para nós pagarmos um concerto, né, de música erudita e participarmos lá no teatro. Aí é algo possível. E é maravilhoso, né? Exatamente. Mas não é algo que se possa ter dentro da missa, onde o foco é Cristo, não é a música. Infelizmente, nessa época, várias pessoas, elas iam para a missa para ouvir música. Não iam para comungar, iam para ter experiências. O José, por exemplo, né? É, exatamente. Bom, agora finalizando, né, esse período barroco, eu quero citar alguns compositores rapidamente, né? Então, eu cito o Händel, aquelas obras vindíssimas da sua música aquática, também o famoso, conhecido Messias, né? E o Purcell. E aqui no Brasil, né, nós estamos falando de música barroca, mas aqui no Brasil, nessa época, na segunda metade do século XVIII, vocês sabem que as coisas aqui no Brasil chegaram bem mais tarde, né? Então, nós vamos ter dois grandes compositores que eu quero citar aqui, que é o Lobo de Mesquita e o José Nunes Garcia. Eu não vou falar tanto deles hoje, talvez eu até possa fazer um outro vídeo sobre esses dois compositores, mas eu quero que vocês ouçam muita música deles, tá? Lobo de Mesquita e o Padre José Nunes Garcia. Infelizmente, se sabe que o José Nunes Garcia, ele era maçom, mas ele é daquela época ali de Mozart, no final do século XVIII, e ele era professor do compositor do nosso hino nacional, do nosso hino que na época era o hino da coroação, que foi também o hino da coroação de Dom Pedro II, que eu posso falar depois um pouco sobre algumas curiosidades sobre o nosso hino, mas o José Nunes Garcia é o compositor brasileiro realmente, tá? Lobo de Mesquita também, ali daquela região de Minas Gerais, Rio de Janeiro, ele era mestiço, né? Tipicamente brasileiro, né? Aquela fusão de raças, vamos dizer assim, e ele é um sacerdote católico, compositor, né? Tem peças belíssimas, tem a famosa missa de Santa Cecília, e uma missa que eu prefiro muito que é a missa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que é lindíssima, mas como eu disse, são missas teatrais, vamos dizer assim, né? São missas que São Pio Décimo cortou totalmente, né? E o Lobo de Mesquista, ele também compõe mais essa forma, mais voltado para o estilo barroco, então vocês não vão ver tantos tímpanos, tantos metais, vão ver uma música mais contrapontística, de várias vozes, etc. E o José Nunes Garcia, algo mais teatral, realmente. Outro detalhe mais desgraçado do José Maurício Nunes Garcia é o fato dele ter sido amasiado também com cinco filhos. Sim, exatamente. Isso era um grande problema nessa época. E foi a desculpa é só depois, né? é bem lamentável. Infelizmente, nessa época, como eu disse, ser padre era uma forma de não passar fome, né? Era um emprego. E às vezes, as mães faziam promessas que seus filhos fossem padres, às vezes não nem tinham vocação, sabe? E tinha que cumprir aquela promessa. E às vezes, acontecia esse tipo de coisa. O cara não tinha vocação nenhuma para ser padre e se metia a estudar. Mas, era aquilo, né? Ele era padre, mas ficava em segundo lugar. O que o José Maurício Garcia queria mesmo fazer era compor, era ser músico. E ele foi, né? Inclusive, ele é bem daquela época ali, de 1805 e 20, mais ou menos, que é onde Dom João VI chega aqui no Brasil. Ele vai, então, fazer essa essa grande transferência da sua corte para o nosso país, hoje, hoje, nosso país. Então, a corte foi toda para o Rio de Janeiro, José Anos Garcia estava lá. E ele compôs também muita música profana para a corte. E dava aula, inclusive, para Dom Pedro I, quando Dom Pedro I era pequeno. E o Dom Pedro I também era músico e era compositor, compôs o nosso hino, hino da independência. Então, foi mais ou menos nessa época também nós vimos aqui, no Brasil, grandes compositores. Depois eu posso citar o Marcos Portugal. É dessa época também as famosas modinhas imperiais, que eram músicas profanas com temática mais descornada, assim diríamos hoje, com a linguagem atual, mas com boa música. boa música, temáticas de amor não correspondido. Eu vou falar brevemente desses compositor brasileiros, porque eu penso que seria interessante fazer um outro podcast, talvez, não sei se seja possível, sobre simplesmente e somente a música brasileira desse período. Porque tem muita coisa, e aqui eu só falo meio por cima. Podemos arrumar uma data para gravar, sim, sobre isso. É, seria muito interessante. Os nossos ouvintes já podem ficar ansiando. Exatamente, porque nós, hoje, infelizmente, eu vejo até alguns círculos católicos por aí, que se voltam muito lá, infelizmente, ou felizmente, para esses países europeus, e acham que boa arte veio só de lá. Não, nós temos boa arte aqui no Brasil também. Até o início do século XX, nós temos bons compositores e bons artistas de forma geral. Só que, infelizmente, não conhecemos seus nomes. São nomes que caem totalmente no esquecimento, infelizmente. muito se deve, como eu já expliquei em alguns lugares, quando o Brasil ganhou sua independência, foi graças ao movimento maçônico ali. Tanto a independência do Brasil como a Procuradoria da República foram golpes maçônicos. E o que acontece? Com a independência do Brasil e também com a Procuradoria da República, o Brasil praticamente corta os laços com Portugal. E quem vai influenciar é, bem, a gente já sabe, né, que essa Babilônia que fica na América do Norte, que chamamos de Estados Unidos, né? E o que os estandos exportam? Exportam essas porcarias. Exportam essas porcarias que a gente consome hoje. É rock, é filme de Hollywood, é tudo isso daí. E a boa cultura brasileira verdadeira, as pessoas esquecem. Lobo de Mesquita, José Maurício e outros compositores, né? Especialmente da Escola Mineira. Exato. As pessoas se assustam, né, quando sabem que o Brasil não fica atrás, não fica muito atrás não dos europeus. Não fica mesmo. Muitas obras lindíssimas, inclusive, estão fazendo alguns trabalhos de recuperação dos órgãos históricos dessa época. Tem um órgão especialmente muito interessante que foi feito pelo Lobo de Mesquita em um outro quadro, se não me engano, na cidade de Diamantina. é o primeiro órgão, digo, é o órgão mais antigo do Brasil que está funcionando ainda, graças a esse movimento de recuperação. Mas é sempre aquela realidade, né? Fica muito estrito a um grupo de pessoas que têm esse mesmo interesse musical. O povo mesmo não faz ideia disso. às vezes nem sabe o que é um órgão, às vezes nunca tem ouvido, etc. E porque o que se toca nas igrejas hoje parece mais rock do que música litúrgica, né? é claro que uma música orquestrada como o Requiem de Mose não é muito adequado, né? Mas essas rock é bem melhor do que esses rock aí. Com certeza. Com certeza. Bom, então finalizando esse período barroco, nós vamos entrar no breve período clássico, né? Eu digo breve porque ele durou mais ou menos 60, 70 anos. Ele vai mais ou menos de 1750 com o filho de Barra, vai ser um dos grandes precursores desse movimento e vai até o início do século XX. Alguns livros vão estender até 1820 porém são datas móveis, vamos dizer, porque nós não podemos limitar as coisas. Eu particularmente consideraria que esse período clássico vai de 1750 a 1803 porque em 1803 Beethoven vai publicar a sua sinfonia número 3 chamada Sinfonia Heroica que eu vou falar um pouquinho depois dela e não tem nada de movimento clássico nisso, apesar de respeitar as formas clássicas, mas o sentido é totalmente outro. Claro, eu considero também que alguns compositores até 1820 ainda compõem naquele estilo clássico, mas os grandes nomes que hoje nos chegam já em 1803 como eu falei de Beethoven vão compor no outro estilo. Então, eu vou falar de algumas características desse período clássico, da era clássica, que é uma retomada daquele racionalismo renascentista em oposição a essa extravagância barroca de uma música que é muito emocional, que traz muito das emoções do ser humano, mas que esquece um pouco a sua parte racional. eu sempre digo que todos os grandes períodos vão sempre oscilar entre um foco mais na forma e na razão e depois no sentimento e na subjetividade. Então, lá no Renascimento eles se voltam para os pensadores clássicos, para a razão, para a filosofia, apesar de ter alguns elementos pagãos, mas a música em si é muito racional. Depois, lá no barroco, nós já vamos ter uma parte mais emotiva e no classicismo eles vão voltar de novo a pensar de forma racional. Mas, aqui nós vemos uma característica fundamental que é o iluminismo, ponte da franco-maçonaria, as lojas maçônicas, esse pensamento de que o homem pode conhecer as coisas simplesmente pela razão e escolher seu próprio caminho. É curioso porque essa retomada desse espírito pagão, ele vai surgir mais tarde a ideia do gênio, porque quando nós focamos muito em nossa razão, somos levados a uma loucura. Quem fica na razão esquece a fé, esquece tudo o que foi revelado por Deus, com certeza vai depois entrar no estado de loucura ou de insanidade muito grande. E aí nós vamos ver depois que no período romântico nós vamos ter o foco de novo para os sentimentos humanos, mas agora não de forma muito ordenada como era a música barroca. O racionalismo faz a pessoa perder a razão, né? Ironicamente falando. Eu acho que Chesterton falava disso muito bem, né? Como eu disse, a razão aqui é um caminho para essa loucura que vai surgir depois, né? No romântico. E eles buscam, então, abolir as complexidades barrocas, aquela ideia da música muito contrapontística, de muitas vozes, etc. E prezam por uma música mais homofônica, ou seja, uma linha melódica que vai trazer mais clareza para a música e em termos sociais nós vamos ter uma popularização dos acessos musicais, as pessoas, o público, vamos dizer assim, os burgueses e não só os nobres vão ter mais contato com a música e aí vai surgir os concertos públicos, né? E até hoje, graças a Deus, existem. Eu não vim de uma linhagem nobre, como a grande maioria de vocês, somos pessoas modestas e temos acesso a essa música boa por causa desse movimento de levar a música para o público, né? Então, essa ideia dos concertos públicos, onde as pessoas pagavam para ouvir música dentro dos teatros. E uma maior oferta de partituras, aí a gente está falando já de imprensa, as coisas ficaram mais fáceis, vamos dizer assim. Então, é nessa época que nós vemos realidades que se aproximam do nosso tempo. Hoje, nós temos muitas facilidades, muito mais facilidades do que eles, mas começou aqui, de ter contato com a música, por exemplo, de ter contato com partituras, etc. antes, lá na Idade Média, por exemplo, para eu ouvir uma partitura era algo raríssimo, era algo que era copiado à mão, como vocês vejam, como as coisas ficaram mais fáceis. E por que ficaram mais fáceis? Ficaram mais livres? E por que ficaram mais livres as pessoas começaram a criar coisas da própria ideia, das suas próprias ideias, da sua própria cabeça. E é nessa época que surgem alguns gêneros musicais, que são bem conhecidos, principalmente para quem tem contato com a música dessa época, chamada música erudita em geral, que são as sinfonias, as sonatas e os quartetos de corda, etc. A ópera ainda vai estar sempre muito presente, mas aqui, nesse breve período clássico, os músicos ainda eram funcionários, eles ainda dependiam desses patrocínios dos nobres, dos burgueses ou do próprio mercado, ou da própria igreja. E musicalmente falando, eles buscavam, como eu falei, a simplicidade das linhas melódicas, as monodias acompanhadas. E foi conhecido mais tarde como o estilo galante, em contraposição com a música de Bach, por exemplo. Bach, ele compunha com a condução de várias vozes, várias vozes, uma música um pouco mais complexa. aqui, eles simplificaram as coisas, racionalizaram mais, e a música ficou mais fácil de ser compreendida. Então, eu digo sempre assim, para quem nunca teve contato com a música do século XIX para baixo, eu sempre digo que é salutar que a pessoa tenha contato com a música do século XVIII, com a música da era clássica, porque é uma música muito clara. É uma música de linhas melódicas que são ordenadas, racionais, belas, apesar de nem sempre ser boas, como eu falei, mas são belas, então não tenho medo de ter contato com a música do século XVIII e no início do século XIX. Como eu falei, o Johann Christian Bach, que foi um outro filho do Sebastião, que é o Bach, ele vai se tornar um dos expoentes desse movimento clássico. E aqui, ao contrário dos outros períodos da música, nós vamos ter movimentos, ou seja, um certo grupo de músicos que vão pensar em uma forma de simplificar as coisas, ou seja, é um movimento, é um grupo de pessoas que pensam de uma determinada forma e vão criar uma tendência musical, vão buscar influenciar os compositores e as pessoas a mudarem o estilo da música. Ou seja, uma música muito complexa, do barroco, vai aos poucos, a partir desse movimento, se tornando mais simples. Por isso que eu digo, é mais fácil uma pessoa que nunca teve contato com a música erudita começar aqui. Eu não sei se vocês conhecem, nós temos o pai, ou o avô do piano, que é o cravo, né? O cravo, ele é um instrumento de corda pinçada, como é no violão, é como se eu tivesse várias unhas que pinçam as cordas e criam um som um pouco metálico, né? É um som que é belo, tá? Mas ele não exprime tanto os sentimentos do homem. Então ele vai cedendo lugar ao piano. E o piano, ele é um instrumento de corda percutida. Pra quem não sabe, é um instrumento de corda também, né? Mas nós temos martelinhos lá no piano, né? Que percutem essas cordas. E aí eu vou ter a possibilidade de tocar notas um pouco mais fortes, enquanto toco forte nas teclas, ou mais fracas, né? Enquanto eu toco mais suavemente nas teclas. E por causa desse contraste de, usando aqui o termo técnico, né? De intensidade musical, entre piano e forte, eu posso exprimir mais os sentimentos humanos, tá? Então vai ceder lugar ao piano. Bach, dizem, não gostou muito da ideia, né? Do piano, porque, claro, Bach, ele já estava muito velho, né? Quando, quando viu esse movimento surgir, e dizem que ele foi na casa de um nobre, ou de um príncipe, e os príncipes, eles sempre, sempre tinham esse desejo de conhecer coisas novas, né? dessa sede, né? Pelo novo, que é fundamental do ser rico, né? E é sempre, sempre buscar saciar-se com coisas novas. E estava surgindo, então, essa ideia de Christophe Bartolomeu, se não me engano, ou Christophe Bartolomeu, um grande luthier italiano, que criou essa ideia do piano, né? ao invés de colocar unhas que pinçam as cordas que puxam, umas martelinhos que batem nas cordas. Isso vai, então, possibilitar várias coisas. Outra característica desse período são as orquestras. Hoje, nós vemos a plena formação das orquestras, mas, no século XVIII, foi que ela começou a se organizar. Então, ela adquire mais ou menos a formação que nós temos hoje, né? O regente no centro, ou como nós chamamos usualmente de maestro, bem no centro, os violinos à esquerda, as violas à frente, os cellos e os contrabaixos à direita, e as madeiras e os instrumentos de percussão e de metais no fundo, tá? É mais ou menos como nós temos hoje. A única diferença é que nós temos os primeiros violinos à esquerda e os segundos violinos à direita. E eles priorizavam uma música formal e faziam um paralelo com as leis da retórica, ou seja, a música tinha que expressar uma ideia e ser clara. Daí que vai surgir a forma sonata, né? Ela era uma forma, um jeito de compor, que se dividia basicamente em três grandes sessões, ou seja, a exposição de um tema, o seu desenvolvimento, a sua reexposição e a coda, que seria um pequeno trecho musical que faria, vamos dizer assim, o desenlace dessa música. e seguindo a forma seguiria também uma lógica. Então, eles tinham essa ideia de priorizar muito a música dentro de um padrão. Então, para que fique claro isso, surgiram alguns repertórios. A sonata, que eu acho linda, eu acho que vocês vão gostar também, a sonata para piano de número 52 de Josef Haydn e a sinfonia 40 em som menor de Mozart. Só para distinguir, sonata de sinfonia, sonata é soar e sinfonia é soar em conjunto. Ou seja, a sonata é uma obra musical para um instrumento, a sinfonia para uma orquestra inteira. Então, é desse período alguns compositores maçons, quase todos, quase todos eram maçons, mas a música em si não é problemática. O grande problema dessa música é o conteúdo das óperas. Mozart, por exemplo, vai compor a flauta mágica, que tem alguns elementos maçônicos. Não quer dizer que a gente não possa ter contato, nós temos que ter cuidado, cautela. E também Mozart vai compor óperas com temáticas obscenas, como a ópera Così Fan Tutti, onde ele vai tratar sobre o fato de que todas fazem assim, Così Fan Tutti, todas fazem assim, ou seja, que todo mundo trai, ou seja, tira do centro de uma vida matrimonial, a nossa obrigação é de sermos fiéis, de fidelidade. Então aí nós já vemos alguns problemas, mas o problema dessa época não está na música em si, mas nas letras, ou seja, quando há uma ópera. Algumas óperas são mais ingênuas. eu lembro da área da Rainha da Noite, da Flota Mágica, que é um dos momentos mais, para as cantoras de ópera, é uma das peças mais desafiadoras, né? Sim, tem um farro muito agudo. É, e eu lembro que da professora Ivone Fedeli, né, ela fez uma análise dessa peça, ela achou muito extensão para a maldade da Rainha da Noite, que ficou muito bem supressa nessa parte, né? E diz que ela... Ela foi contra a filha, né? Sim, e que ali ela estava representando, ela estaria representando a igreja católica e a... Agora esqueci o nome da personagem com quem a filha da Rainha da Noite estava envolvida, mas ele representaria a maçonaria. era o Tamino. Acho que era. Bem depois? Depois eu pesquiso, mas é... Mas é uma observação bem interessante, né? É incrível como uma peça tão complexa, uma música que materialmente falando é boa, só que formalmente falando é péssima, né? Exato, exatamente. Então temos que ter um cuidado. Aqui, no século XVIII, nós começamos a ter cautela com a música. E agora eu quero falar de três grandes compositores, já dando termo a esse podcast, para depois, no próximo, nós começarmos com o grande período romântico. só para corrigir, o final do último episódio, o projeto original era tratado barroco até o romântico, mas como vimos que o período romântico é muito complexo, tem muitas coisas variadas ali, e que o próprio período barroco ao clássico já é bem complexo também, então a série vai ficar em quatro episódios. Vai ficar igual a sua teológica, Essa vai ser a prima secunda, né? O romântico vai ser a segunda a segunda. Dois episódios para um período contínuo. Mas enfim, pode retornar. Exatamente. Porque nós vamos ver depois, esse período romântico, ele vai durar mais ou menos mais de cem anos. Ele é muito flexível também, nós vamos ver depois, porque alguns atores que querem que seja do início do século XIX até o final do século XIX, outros expandem mais até 1920. Eu particularmente prefiro de 1803 a 1930, porque até 1930 nós tínhamos algumas reminiscências da música romântica, então vocês vejam como é um período muito longo. Mas vamos voltar aqui então à era clássica, e vou tratar de três grandes compositores, talvez um vocês não conheçam tanto, mas os outros dois com certeza vão conhecer, que são o Haydn, o Mozart e o Beethoven. O Haydn, poucas pessoas conhecem, mais pessoas que estudam música é que já viram algo sobre ele, o Josef Haydn, ele vai ser a grande referência de Mozart e de Beethoven, ele abriu o caminho para os dois depois comporem dentro das suas possibilidades e ele, vamos dizer assim, ele criou uma solidificação, ele solidificou o estilo galante, esse estilo clássico, tipicamente, então se vocês querem ter contato com a música clássica no seu auge, ouçam muito Haydn, porque Mozart já vai ter alguma coisa romântica, claro, mas mais uma questão de pensamento, mas não de entrar no movimento em si, e lógico que Beethoven vai ser a ponte, mas Haydn teve uma fama muito grande, ele era muito conhecido pelas cortes, etc, mas o mais curioso é que ainda nesse período ele possuísse status de funcionário e ele trabalhou muitos anos para a família Esterhase, ele era compositor e ele regia algumas orquestras, eles tinham dentro dos seus palácios algumas capelas, teatros, etc, e também grandes salões e o Haydn então ele trabalhava para essa família e ele era um homem muito simples, ele era muito modesto, ele era católico, ele começou na sua infância cantor, ele era cantor, ele era menino do coro na Catedral de São Estevão, depois nos seus 12, 14 anos quando aquela mudança de voz ele provavelmente entrou para a loja maçônica, não sei o certo, mas provavelmente sim, porque todos esses compositores e os intelectuais em geral eram maçons nessa época e uma obra curiosa de Haydn, eu não vou falar muito sobre sua vida porque eu acho que não vale a pena porque ele era um homem moralmente bom, nunca se disse nada mal contra ele, ele era um homem muito simples, tinha, inclusive, tinha o hábito de rezar o terço, ele rezava o terço caminhando dentro da sua sala de composição do seu escritório e ele dizia que a partir daquela oração do terço ele recebia várias inspirações musicais, então vejam que ele era um homem católico apesar das suas limitações e de ser maçom, ainda não se tinha tão claro os danos da loja maçônica e ele tem uma peça que se chama A Criação que é dentro de um gênero que é conhecido como oratório, é uma espécie muito entre aspas de ópera sacra, é uma obra profana que trata de uma temática religiosa e como esse próprio nome diz A Criação ele vai expressar em forma musical todos aqueles relatos bíblicos lá do Gênesis de como Deus criou o mundo etc depois os seres os outros seres e o ser humano é uma obra muito interessante A Criação e ele compôs isso já na sua vida madura mas antes disso ele solidificou o quarteto de cordas que é um gênero musical mais intimista digamos assim é a chamada música de câmara é um termo muito importante é dessa época que vai surgir a música privada vamos dizer que nobres e alguns convidados desses nobres vão participar em pequenas câmaras dos seus palácios ou seja eram músicas que eram feitas com um quarteto ou seja quatro pessoas de cordas então nós tínhamos basicamente dois violinos o cello e a viola e esse quarteto de cordas ele ele vai depois buscar alguma definição e vai ser uma espécie de diálogo entre quatro pessoas é como se fosse uma vamos mal comparar uma disputácio onde quatro pessoas elas estão discutindo sobre algum tema e vão discorrendo musicalmente sobre aquilo basicamente era isso e nós vamos ter também algumas uma definição do famoso escritor que vai classificar esses quartetos de corda como eu te disse há quatro pessoas racionais conversando eles tinham muito essa ideia de que o povo não era racional e somente um grupo que buscava isso que tinha conhecimento que tinha um certo acesso ao que se podia conhecer a verdade e a referência musical que eu vou trazer aqui para vocês da obra de Haydn é o opus 64 número 5 agora vão surgir alguns termos que talvez pareçam complicados para vocês se vocês vão ter contato com esse tipo de música é bom que saibam vocês vão ver muitas vezes as peças musicais serem descritas dessa forma vai ter op ponto um número depois no ponto e outro número op significa opus que significa trabalho e o NO significa número então é o trabalho de número 64 e dentro desse trabalho 64 ele quis numerar como o seu quinto dentro de uma de um todo de uma lógica vamos dizer assim então é o trabalho 64 e número 5 é um quarteto de cordas muito lindo e vale a pena escutar só que esse mesmo escritor que eu citei para vocês o famoso Goethe ele vai criar em 1776 e aí vejam como eu falei lá no início que esse racionalismo vai nos levar a uma loucura a um movimento de tempestade e ímpeto storm and drunken esse movimento ele vai defender algumas ideias de que os racionalistas eles não estavam captando bem as emoções humanas e alguns artistas alguns escritores desta época a partir desse movimento storm and drunken vão trazer essa necessidade de que na música também se deve expressar as emoções humanas e aí a gente vai retornar novamente aquele pensamento da música barroca e aos pouquinhos vai preparando o terreno para a música romântica então é desse período que surge o grande nome de Mozart que nasceu em 1756 e faleceu em 1791 muito jovem muito jovem não se sabe ao certo a causa de sua morte morreu de forma muito prematura inclusive dizem que ele teria contribuído muito para a música sacra ele tinha alguns projetos mas infelizmente morreu antes e a família dele também era toda musical o pai era músico ele era violinista compositor o Leopold a mãe era musicista a irmã também mas ele ficou conhecido por ser aquela figura do menino prodígio porque aos 3 anos de idade vejam aos 3 anos ele já formava alguns acordes no cravo aos 5 anos ele já compunha então era realmente uma raridade claro ele vivia nesse meio musical então é algo natural que essa criança ela desenvolvesse uma musicalidade muito grande e o pai dele ganhou muito dinheiro em cima disso ele viajou a várias cidades deixa eu só citar para vocês terem ideia ele foi até o Papa visitou várias cortes viajou para Veneza Mântua Bolonha Florença Nápoles Turim Milão etc Salzburg e lógico vocês pensem em uma criança que tinha que ficar se deslocando toda hora de um lado para o outro e hoje nós temos a facilidade de viajar mais ou menos confortavelmente mas naquela época imaginem como eram as viagens eram dias às vezes e o pai ele se aproveitava do talento do filho para ganhar dinheiro é o talento de Deus usado como por mercado e Mozart ele também teve uma função muito grande na corte do príncipe cardeal de Salzburg ele compunha para esse príncipe da igreja que era o cardeal e tem uma série que eu recomendo vocês a verem eu acho que basta pesquisar Mozart série são três grandes partes e tem um determinado trecho o cardeal ele está rezando a missa e o Mozart ele musicalmente finge que a sua música já está terminando e o cardeal ele recomeça as suas orações e o Mozart recomeça outra vez a música então vejam que o foco está muito fortemente na música e não no culto sagrado a Deus e o cardeal dessa época ele reclamava muito de que Mozart ele fizesse músicas mais curtas que fossem funcionais que eram músicas muito longas às vezes tinha que passar muitas horas dentro da igreja em dia de semana por exemplo mas ainda se tinha essa ideia do músico funcionário apesar de já ter essa centelha do gênio porque muitas pessoas consideravam um grande gênio da música como ele foi realmente mas aqui a fama já começa a encher os olhos dos músicos mas a música ainda é boa a temática às vezes do texto da ópera por exemplo é que pode ser ruim como eu disse temos que ter cuidado com isso e uma curiosidade não dessa época um pouquinho atrás se não me engano Santo Afonso ou São Francisco de Sales agora não me recordo ele gostava muito de ter contato com a ópera ele realmente ouvia muita ópera mas era curioso que ele não via ele ouvia então ele fechava aquelas cortinas dos 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 camarotes dos teatros e ficava furuindo a música da ópera mas não via nada porque ele percebia que ver talvez fosse uma uma porta para certas imagens imorais que poderiam surgir no palco então se um santo tinha essa postura não tem problema a gente ouvir o próprio Santo Afonso não chegou a compor alguma coisa? ah sim sim é então foi Santo Afonso realmente ele compôs em uma ópera que se não me engano conta a história de algum santo eu nunca ouvi nunca tive essa felicidade mas eu conheço essa história eu acho que é a ópera sobre São Francisco de Assis se não me engano algum desses grandes santos medievais ele era músico inclusive é os santos tem pouca pessoa sabe que tem santos que tem algumas composições o próprio Santo Tomás de Aquino tem aquele Dora de De Volte é exatamente e ele tinha esse cuidado vocês vejam claro pra nós hoje talvez se nós formos alguma montagem de uma ópera dessa época não nos cause grandes impressões negativas mas naquela época era como se fosse muito mal comparando uma dessas novelas da Globo mas mal comparando mesmo era o que o povo tinha pra purificar os seus sentidos como diz os grandes filósofos gregos a partir da arte porque nós precisamos ter contato com as tragédias pra podermos purificar a nossa vida e saber também depois lidar com ela e a ópera ela procura isso apesar de ser às vezes um pouco complicada nesse sentido de ter alguns temas imorais e de Mozart falando muito brevemente aqui eu aconselho todos os concertos dele tanto pra violino quanto pra piano principalmente o concerto 21 o concerto 17 e o Requiem o famoso Requiem de Mozart que era uma obra assim como todas as outras missas de Mozart eram cantadas dentro das missas mas depois São Pio X cortou mas agora parece que está voltando de novo eu vi até aquele vídeo daquela missa com o Requiem de Mozart e fiquei até meio chocado assim ué isso voltou mas tá e Mozart vai ter na sua música a característica de ter uma música muito vibrante muito festiva muito alegre pouquíssimas vezes nós vamos ter uma música em modo menor que é um modo mais melancólico e triste às vezes sim mas Mozart ele compunha dessa forma mais ingênua talvez hoje o homem do século 21 ouvindo Mozart a gente acha ah é uma é uma musiquinha meio boba talvez às vezes pareça mas as músicas mais sérias dele são bem são bem profundas né e vale a pena e aqui surge então é a figura de Beethoven que é o nosso último compositor desse período e aqui sempre há uma dificuldade de definir Beethoven como um compositor clássico ou um compositor romântico então as pessoas os grandes autores eles concordam em colocar Beethoven como a ponte da era clássica para o romantismo por quê? porque ele compõe ainda dentro da forma clássica mas expandiu a forma para colocar um pouco de si então nós vemos que nas suas sonatas para piano que são 32 sonatas ele vai compor baseando-se na forma que Haydn e Mozart também muitas vezes usaram mas vai colocar muito das suas paixões das suas emoções e do que ele sentia então ele vai ser o grande compositor que vai compor para si mesmo então nós vamos ver surgindo aí um egoísmo e um subjetivismo musical eu não vou compor para servir a Deus para servir ao outro não é por capricho é por expressar musicalmente tudo que há de dramático dentro da minha alma etc isso de certa forma não é errado é até uma forma de purificar-se vamos dizer assim do que mais de problemático dentro da nossa alma mas ficar só nisso que é o problema e os românticos mais tarde Franz Liszt Chopin Wagner eles principalmente os compositores alemãs eles vão fazer peregrinação até o turno de Beethoven como nós faríamos a um santo por exemplo então vamos considerá-lo como um espírito que paira sobre esse romantismo como esse ideal de composição e a Nora Sinfonia vai ser a expressão máxima disso eu não quero dizer aqui que a a música de Beethoven ela é má ela é feia não ela não é feia ela é uma música muito bela às vezes uma vez que outra vocês vão ouvir algumas coisas estranhas vamos dizer assim que parte muito da alma de Beethoven porque ele dizia que a música ela cumpria funções quando por exemplo fosse uma missa a missa as pessoas ouvem para comungar na marcha para marchar etc mas a música instrumental a música por fruição como eu digo é uma música que reflete que expressa tudo aquilo que se passa na cabeça do compositor vocês vejam que quem ouve tem que se submeter a essa experiência de ter contato com a alma do outro e às vezes a alma do outro não está muito ordenada e Beethoven foi o grande percursor desta maneira de compor pela própria vida dele foi um homem que sofreu muito o pai de Beethoven queria fazer o mesmo que o pai de Mozart fez ganhar muito dinheiro em cima do provável menino prodígio só que Beethoven coitado ele não era um desses meninos prodígios tanto quanto Mozart até porque o pai todas as vezes que o filho ia tocar num grande salão mentia que o filho tinha 10 anos quando o filho tinha 14 por exemplo então até há pouco tempo não se sabia em que ano ele tinha realmente nascido agora se sabe que foi em 1770 e o pai mentia toda hora e o pai era um bêbado enquanto Beethoven queria por exemplo improvisar algumas coisas no piano o pai era bem agressivo muitas vezes também batia no filho inclusive esse foi um dos motivos porque talvez ele tenha ficado surdo depois aos 30 anos aos 32 anos ele foi sentindo que estava aos poucos perdendo essa capacidade de ouvir que para si essa capacidade deveria ser a mais alta e a mais desenvolvida como músico e era que ele menos estava tendo naquele período então é um personagem ou melhor é uma pessoa que passou por muitas dificuldades na vida ele perdeu o pai o pai faleceu teve que sustentar a família os mães a mãe dele os irmãos e ele ganhava dinheiro trabalhando para a corte trabalhando na igreja tocava órgão violino cravo piano etc até aqui ele teve uma vida clássica ele era funcionário etc mas aos poucos esse esse movimento que eu falei para vocês que surgiu o storm and drunk tempestade ímpeto foi criando nele essa necessidade de compor algo mais dramático e que refletisse todos os dramas que ele estava vivendo então vamos dizer que o grande período romântico que nós vamos ver depois surgiu a partir da crise psicológica de um homem ou de vários homens de não conseguir resolver os seus dramas e recorrer à música para isso ele compôs nove sinfonias as duas primeiras são bem clássicas vocês vão ver não tem nada especial mas a terceira já tem um pouco de romantismo tanto é que os músicos de sua época que foram tocar essa sinfonia tiveram dificuldade de compreender o que de fato Beethoven queria queria um som muito mais impetuoso mais forte e a terceira sinfonia de Beethoven foi conhecida e é conhecida até hoje como uma sinfonia heróica tem uma história até curiosa ele queria dedicar essa sinfonia ao grande tirano que nós hoje conhecemos ao grande tirano Napoleão Bonaparte ele tinha um grande apreço a esse político porque achava que iria dar um período de paz e de grande prosperidade para o povo mas foi totalmente o contrário então ele tinha escrito essa sinfonia em 1803 só que Bonaparte invadiu Viena fez grandes barbáries nessa cidade e Ludwig Van Beethoven ficou muito frustrado com isso e riscou o nome dele da partitura isso é algo bem icônico na história riscou o nome dele ficou furioso porque era um homem muito passional ficou furioso com aquilo e a sinfonia afinal das contas não foi dedicada a ninguém e uma outra característica desse período é que essa burguesia que vem surgindo e também os nobres eles vão se curvando a genialidade de Beethoven porque muitas vezes por exemplo ele tocava piano em alguns jantares e se as pessoas que estavam ali ficassem totalmente vamos dizer assim a par daquilo se elas ignorassem o que ele estava tocando ele ele saia correndo fechava a tampa do piano e dizia que não ia tocar mais ficava furioso ou seja é o músico que ganha essa personalidade de gênio e todos se curvavam vejam como o gênio ficou furioso porque nós não demos atenção a sua música e aí vai surgir então o músico com a grande personalidade esses músicos que hoje isso é muito evidente vocês vejam os grandes nomes entre aspas da nossa música brasileira Tom Jobim Caetano Veloso todos esses músicos da conhecida MPB cada um é um personagem à parte tem um jeito de ser um jeito de vestir muito atípico um jeito de falar isso surgiu aqui essa ideia do gênio me lembrou um desses músicos da não sei se é MPB mas é mas eu lembro agora ele escapou o nome mas eu lembro que ele tinha várias exigências bem ah sim bem extravagantes que reclamavam até a temperatura do ar-condicionado porque porque pode alterar as cordas e mais não sei o que e se alguém e se eu visse um cogito ele se largar o violão ele se retirava é exatamente isso começou aqui com o Beethoven então seria mais ou menos isso hoje e da sua música eu particularmente aconselho o concerto pra piano número 5 a nona sinfonia tá apesar de ter um texto lá no final do quarto movimento um pouco duvidoso mas a música em si é muito bela e a missa solene essa missa solene é muito curiosa porque ele compôs não pensando na glória de Deus mas a glória do homem ele mesmo diz vou compor uma missa para a humanidade então vejam que aquelas aquelas ideias vamos dizer assim revolucionárias francesas ainda estavam em voga e que vão pôr uma missa para a humanidade vejam que disparate a gente não vê coisa muito diferente hoje em dia na igreja bem lembrado bem lembrado é verdade é verdade então Deus sempre fica em segundo lugar então por hoje basicamente era isso no próximo nosso próximo podcast nós vamos entrar então propriamente dito nesse período romântico e hoje paramos com a ponte entre as duas eras que é este compositor muito conhecido que é o Ludwig Flambert agradecemos a sua participação obrigado a todos que ouviram até aqui e salve Maria salve Maria